Meu nome é Alexandre Getrich, eu trabalho na M&M com o Watson. Agora que você já viu o outro vídeo e já entendeu tudo o que é a plataforma do Watson, deixa eu mostrar como é que essa plataforma se integra a toda uma arquitetura muito maior do que isso, que na verdade compõe os problemas e as situações que a maioria das empresas tem hoje. Tá bom? Então vamos lá. Bem, o Watson na verdade, como eu comentei, ele faz parte da plataforma IBM Cloud, onde você tem as APIs do Watson, toda a parte de conversação, discovery, todos os dados que foram procurados, trabalhados para que o Watson responda, obviamente utilizando isso em cima do Bluemix, mas a IBM Cloud é muito maior do que isso. E dentro de uma situação real de negócios da sua empresa, provavelmente você tem uma arquitetura muito mais ampla do que simplesmente só a parte de Cloud. Há uma arquitetura que basicamente, se você é uma empresa estabelecida já de muito tempo, você tem uma infraestrutura core, certo? Você não está só no mundo digital, você tem um lado um pouco mais tradicional que você vem mantendo e é o que sustenta ainda muitas das empresas que há anos vem trabalhando. E o lado todo da infraestrutura digital, que obviamente você está construindo com a parte de Cloud, mas na verdade isso são várias camadas. Você tem desde a canada de baixo de facilities, que são os data centers. Quem já nasceu digital nem sabe o que é um data center, mas quem tem um ambiente de infraestrutura digital, uma infraestrutura core, sabe exatamente o que é. Toda a parte de infraestrutura, servidores, stories, rede, toda a camada de dados que você precisa novamente trabalhar. O antigo Midler, no mundo mais tradicional, chamava muito de Midler, hoje a gente fala muito em plataforma, a camada de aplicações, toda a parte de rede, de acesso para poder chegar nessa infraestrutura, nessa camada. O antigo Miduser, hoje com poder nesse mundo digital, ele não é mais um usuário final, ele é na verdade um indivíduo com poder, então tem a camada de indivíduos e obviamente todo esse mundo novo das coisas que entrou também. Então é realmente uma arquitetura muito mais complexa com seus vários níveis. E essa linha aqui, é a linha que separa o que a gente chama de on-premises, que está dentro muitas vezes da sua casa, ou mesmo terceirizado, um data center, e aqui um mundo totalmente cloud, público, com acessos que podem ser realmente compartilhados ou não. Então, ou seja, essa arquitetura. Eu falei que na verdade o Watson é uma parte dentro da IBM Cloud. Você tem muito mais dentro da Cloud Meme, você tem toda uma parte de infraestrutura como serviços, as a service, servidores virtuais, containers, object storage, ou seja, tudo que você precisa em termos de infraestrutura, você pode provisionar, seja em um ambiente público, em um ambiente muito mais dedicado, ou também em um ambiente privado, pode estar dentro do seu próprio data center ou terceirizado. E todo o ferramental que você precisa para construir as aplicações necessárias nesse mundo e integrar, por exemplo, as APIs do Watson dentro desse mundo. Então, em cima disso, em cima dessa arquitetura, você constrói suas aplicações. A gente sabe que, na verdade, existem outros provedores que também fazem parte. Esse mundo é um mundo de multi-cloud, quer dizer, outros provedores de cloud que também fornecem serviços de infraestrutura como serviços, os mesmos serviços de plataforma que estariam correspondentes nessa camada. Então, você, quanto empresa, constrói suas aplicações, que pode ser cloud, pode ser mobile, pode estar mais dentro, on-premise, fora, não importa onde, mas, quer dizer, aplicações que se utilizam dessas infraestruturas e que, muitas vezes, nesse mundo digital, elas são, obviamente, utilizadas diretamente por mobilidade, por smartphones, iPads, ou mesmo tablets ou notebooks, né? Mas e a grande rede nesse mundo digital é a internet. Então, dessa forma, você consome, vamos dizer assim, os recursos aqui disponíveis, você constrói suas aplicações, utiliza o Watson e utiliza demais serviços que você precisa. Só que a questão da mobilidade, a questão da internet, junto com as redes sociais, com todos esses serviços de mensagens, ele dá um poder tremendo para os indivíduos. E esses indivíduos, através do uso dessas ferramentas, estão gerando muitos dados que você pode trazê-los para dentro da sua empresa. Que dados são esses? Esses dados, justamente, das redes sociais, dados de eventos, news, existe um mundo de informações sendo geradas no mundo digital, principalmente pela combinação dessas tecnologias, que você tem que trazer para dentro, você tem que juntar com esses seus novos dados de enterprise pelas suas próprias aplicações aqui e vai construindo a sua camada de dados, também de informações. A maioria desses dados aqui são não estruturados, é por isso que você tem o Watson aqui para tirar valor disso. Mas é isso, não é só isso, tem muito mais aí pela frente. Esses dados, obviamente, por si só, não são suficientes para resolver os seus problemas, porque, obviamente, você já vem construindo e vem guardando muitas informações dos seus clientes, informações transacionais, de operação, documentos, toda a expertise institucional, ele, muitas vezes, está guardado na sua própria infraestrutura. São os dados que você já possui há muito tempo. Dados que você mantém ou guarda ou gera, através do que? Guardando em databases, em servidores de aplicação web, sejam criados por ERP, CRMs, usando business intelligence tradicionais para visualizar, tirar algum valor em cima disso, ou seja, a hora que já está há muito tempo. E eles residem onde? Em servidores, sejam servidores x86, físicos, virtualizados, ou mesmo servidores da IBM, power servers, dayframes, o mesmo storage. Isso tudo residindo em data centers, que podem ser seus próprios, ou data centers terceirizados, seja pela IBM ou qualquer empresa que atua nesse mundo. Então, você vê que se começa a juntar, e aqui, muito diferente do mundo cloud, onde, praticamente, você desconhece muitas das partes que estão lá, do mundo mais, de uma infraestrutura mais forte, tradicional, cada um desses aqui é um elemento separado, que você compõe e tem que gerenciar separadamente. Assim como você chega nesse mundo mais tradicional, através de uma rede própria, muitas vezes, notebook, desktops. Ou seja, esse é o mundo das empresas antes de existir, digamos, toda essa transformação digital, certo? A isso, obviamente, essa quantidade complexa de dados, que surgem mais dados, simplesmente visualizadores, ferramentas tradicionais de BI, são muito pouco, porque elas olham o retrovisor, elas olham para trás. Então, você precisa entrar com uma camada de analytics, uma plataforma que possa usar, também, Machine Learning, seja ela, se é para operar os seus dados que estão dentro do seu ambiente, on-premises, você, obviamente, pode ter isso dentro de casa, mas você também pode ter isso na cloud. Aqui que entra, por exemplo, o Watson Data Platform, quer dizer, é um conjunto, obviamente, de serviços, serviços como Hadoop, como Spark, como Digital Data Science Experience, uma série de coisas, e você começa a ver que você começa a tomar decisão. Aonde eu tenho que rodar o meu analítico? Eu rodo uma premissa, eu rodo uma nuvem? Se o dado já está sendo criado pela nuvem, por que eu trago o para dentro de casa? Ou seja, você tem a opção de poder trabalhar com isso. Agora, fica, obviamente, o complexo de você começar a gerenciar esse workload. É por isso que a gente diz que a cloud, ela acaba tendo que ser uma cloud híbrida. Porque você tem que tirar o máximo de benefício de uma cloud pública, que você pode aprisionar e inovar rapidamente, de multi-clouds, mas se você não integrar isso com o seu corpo, com as suas informações que, quem sabe, estão no seu ambiente, no seu data center, terceirizadas ou não, uma empresa, fica muito difícil. Por isso que, na nossa visão, a gente vê isso como, de fato, uma cloud, uma grande cloud híbrida, que precisa ser integrada, que precisa te ajudar na orquestração de onde os workloads vão estar residindo. Seja público, seja dedicado, seja privado, seja no ambiente tradicional, com sistemas tradicionais que você já possua. O que se soma a isso aqui? O mundo das coisas, certo? A partir de agora, quer dizer, muitas coisas, você pode começar a trabalhar com os seus produtos, seus processos, para que não só mais pessoas, indivíduos, gerem informação. Não só mais aplicações gerem informação, mas as coisas começam a gerar informação. Seja carros, equipamentos, qualquer elemento que está atrelado, tudo isso é o mundo das coisas. E você precisa integrar isso. E como é que você integra isso? Aqui que entra o Watson IoT Platform. Você poder trazer esse mundo das coisas para dentro da sua plataforma, começar a tratar e gerenciar os dados que vêm, sejam dados de sensores que você tem no mundo físico, imagens, vídeos, câmeras, tudo isso traz um novo elemento aqui para dentro. Certo? Muito mais informações. E também você agrega isso, já que nós estamos falando de vídeos, de coisa, nós falamos do tempo, você também tem informações do tempo que passam a ser relevantes, informações geospaciais, de onde as pessoas estão localizadas. Ou seja, a sua camada de dados vai ficando cada vez maior e mais complexa. E aonde as coisas crescem, obviamente, é muito mais no mundo digital. Então, você agrega tudo isso aqui. E a forma tradicional de consumir, ela muda também. Quer dizer, como é que eu ganho velocidade, se isso aqui é o meu cenário, eu acho. Eu tenho uma raiva de cloud que me permite provisionar e trabalhar muito bem, integrado com tudo isso, mas eu preciso ganhar velocidade. Aqui que começam a entrar soluções. Soluções, por exemplo, de indústria, que sabem como explorar, que usam essa capacidade analítica, que conseguem trabalhar em cima de cada um desses dados aqui para te dar respostas. Essas soluções podem rodar no seu ambiente ou no premises, mas a gente sabe que o grande modelo que está surgindo, surgiu nos últimos anos e vem sendo cada vez mais utilizado, é você utilizar as aplicações como serviços. Onde você entra, na verdade, os softwares a service, que, na verdade, você encapsula toda essa complexidade que tem abaixo e você foca, obviamente, muito mais direto na necessidade, no resultado que uma aplicação te dá. Então, aplicações, softwares a service, que você pode comprar, consumir, e aqui que entram todos os novos produtos que a gente também vem trabalhando nos últimos anos. Assim como, por exemplo, o Watson Virtual Aid, que eu comentei, é uma solução as a service, quer dizer, já é uma solução pronta, que ela já utiliza a plataforma e guarda, você esquece da complexidade que está embaixo dela. O Watson Analytics é uma solução para você poder, rapidamente, um usuário final poder trabalhar e fazer suas análises em si. E todas as soluções de indústria que a gente comenta são soluções cognitivas, seja para a Health, seja soluções de IoT, seja soluções para financial services, soluções para working e talent, e soluções todas ligadas ao Customer Engagement, Marketing, Commerce, Supply Chain. Aqui que também entram parceiros, as parcerias estratégicas, como Salesforce, SAP, IBA, Cognitiva, Live Engage, quer dizer que constroem e utilizam-se de elementos da plataforma para poder atender. Ou seja, essa é uma questão grande que você percebe o seguinte, o Watson é quem está revolucionando e transformando a forma como os indivíduos se relacionam com as máquinas, com os sistemas, com os computadores. A como eu explorar e tirar a inteligência de todos esses dados aqui. Toda a parte de IoT, aí com a parte de Watson IoT, você está mudando a relação como as coisas estão interagindo entre elas. E qual o elemento que está faltando? Porque se isso aqui é uma empresa, e se uma empresa como essa se correlaciona com uma outra empresa? O elemento que vai transformar, está transformando a relação entre empresas é o blockchain. Então, aqui entra um novo elemento de serviço que pode te ajudar nessa relação entre as empresas para fazer as transações, para fazer toda a transferência de assets, de produtos de uma empresa para outra, de maneira muito mais segura e garantida e com a confiança que necessita as relações. Ou seja, você percebe que toda a parte de inovação entre as APIs do Watson, IoT, a parte de web, a mídia, o Watson Data Platform, o blockchain, tudo isso aqui é uma camada muito grande para você fazer a inovação e trazer para a empresa. E agora você continua com a capacidade de infraestrutura que você tem, que você pode utilizar, você interliga tudo isso através de hybrid cloud para o seu mundo, on-premises, ou seja, você tem uma visão completa. Faltou um nível aqui, né? Segurança. É que segurança não é um nível. Segurança está por baixo de todos os níveis. E você, enquanto gestor de TI em uma empresa, gestor de negócio, gestor de risco, você tem que se preocupar com a segurança em todos os níveis. Seja segurança no mundo core aqui, tradicional, seja segurança no mundo digital. E muitas vezes a segurança não depende só dos elementos que você tem dentro de casa. Depende até de coisas que estão acontecendo lá fora. É por isso que você tem o Watson Cyber Security, para você, obviamente, ter uma visão holística da questão da segurança. Segurança é um ponto fundamental nesse mundo digital cada vez mais. Você tem que olhar isso de maneira holística. Gerenciar um ambiente desses não dá mais simplesmente para você confiar nos seus processos tradicionais de IT, service manager, nos seus processos e ferramentas básicas. Você precisa ter um delivery muito mais ágil. Um delivery que consiga enxergar cada um desses elementos, que consiga usar automação, que consiga usar analítica avançada, que consiga trazer a parte cognitiva para você gerenciar, porque muitas das informações não são estruturadas, e que consiga colocar DevOps para você integrar desde o desenvolvimento até a infraestrutura, de um ambiente que sai de teste até produzir. Você tem que ter agilidade e tem que ter velocidade nisso. Uma governança tradicional também é insuficiente. Gestionar performance, finanças, tudo isso sozinho, manter um ambiente desses, saber para onde um ambiente desses tem que ir. Eu estou aqui, como é que eu mudo essa jornada para cá. Tudo isso também exige. E é por isso que a gente também fala, é muito difícil gestionar tudo isso sem que você tenha parceiros que te ajudem com serviços cognitivos, serviços de brokers, para você poder escolher onde colocar isso, serviços de implementação, codificação, porque de fato é um ambiente grande e complexo. Só que é um ambiente que, se ele não é realidade, se ele é uma jornada, ele, obviamente, ele sempre vai estar aqui disponível. Então, é um ambiente complexo, mas é assim que as coisas, de fato, estão caminhando para a cena. É por isso que a gente diz que nós, na Irene, a gente oferece soluções cognitivas sobre uma plataforma cloud, seja ela cloud pública ou seja ela um ambiente híbrido que você integra com o core que você já pessoa, você tem que ter uma plataforma de dados muito forte. Dado é a grande inteligência, o que separa você do seu concorrente não é o código, é o dado. E você tem que ter, obviamente, uma plataforma muito forte de inteligência artificial para justamente poder tirar valor dessa camada de dados que você engeniu, que você governou, que você está mantendo, mas sem isso você não consegue tirar valor. Se para isso aí você ainda precisa ter velocidade, é por isso que a gente oferece soluções cognitivas por indústria, porque a necessidade de cada indústria ela é diferente, por isso que você precisa trazer expertise e soluções específicas para cada uma delas e gerenciar o ambiente dessa complexidade, a gente também suporta com serviços de tecnologia para manter isso no ar e rodando e garantindo e serviços de negócios ou mesmo de soluções para que você possa fazer a transformação e a jornada. Essa é a IBM hoje, uma empresa que oferece soluções cognitivas sobre uma plataforma cloud e com orientação por indústria. Obrigado. Obrigado.